Leitura da Palavra de Deus está em Amós capítulo 8, versículo 11 Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a Palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão buscando resposta, em que há um vazio existencial no coração de muitas pessoas, onde mesmo as pessoas estando dentro da igreja não sacia esse desejo, essa fome, essa sede, essa vontade, porque o alimento que é servido, muitas vezes não é guiado, dirigido e trazido pelo Espírito Santo. As pessoas estão necessitadas de uma Palavra não de alta ajuda, mas que confronta essa pessoa em um sistema religioso, que confronta essa pessoa de uma vida pecaminosa. Muitas das vezes as pessoas não têm coragem de trazer essa mensagem, que vai bater de frente com aquele que está no pecado, mas mostrando para ele o arrependimento e a direção de uma vida com Cristo, o Evangelho tem que confrontar o pecador com o seu pecado, tem que mostrar para ele a solução, tem que mostrar para ele como ele está vivendo diante dos olhos de Deus. A Bíblia tem uma saída, ela tem um caminho, e esse caminho é da porta estreita, de um caminho apertado. Tem que ter renúncia, tem que tomar a sua cruz e seguir por esse caminho. Mas o Evangelho da atualidade, muitas vezes, ele vem satisfazer e massagear o ego das pessoas. E as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. As pessoas realmente não querem ouvir a verdade. Elas querem seguir o seu próprio caminho. Não se engane que muitas vezes as pessoas se tornam religiosas dentro de um templo, de uma determinada denominação, mas não teve um encontro com Jesus, não viveu uma experiência com Cristo, ainda precisa de uma conversão verdadeira, não alcançou a maturidade. Vem tempo que o próprio Deus vai enviar o desejo, a fome, a sede de ouvir a verdadeira palavra. Uma palavra que vem de encontro ao coração das pessoas. Uma palavra que mostra o caminho, mostra a solução. Uma palavra que vem transformar o coração de pedra num coração de carne. Uma palavra que vai alertar as pessoas sobre o apocalipse. Uma palavra que vai alertar as pessoas sobre o arrebatamento da igreja. Uma palavra que vem abrir os olhos das pessoas para aquele grande e terrível dia do Senhor, aonde ele vem buscar os crentes preparados, uma igreja lavada e remida, comprada, pelo preço da cruz, a morte de Cristo. Esta palavra vem nos alertar. É dias que nós estamos vivendo que muitas portas se abrem, que muitos pregam, mas a palavra verdadeira é aquela que transforma o coração do homem, que converte o coração do homem, aonde o Espírito Santo tem liberdade de falar, aonde o nosso louvor é inspirado por Deus, aonde a nossa oração chega até a presença do Pai. Não é apenas uma oração da carne, mas uma oração feita no Espírito, um pedido de socorro urgente para Deus, em que as pessoas chegam diante de Deus com um altar preparado para oferecer um sacrifício. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando uma igreja que verdadeiramente obedece a Tua palavra. Há um desejo muito grande no coração de muitas pessoas de ouvir a verdadeira palavra. Não é um falso evangelho de prosperidade, de teologia, de facilidade, de conquistão, de bênção, de milagres. Não! Mas é um evangelho que ensina a pessoa a caminhar com Cristo. É um evangelho que ensina a pessoa a santificar a sua vida, para estar na presença do Pai em todo o tempo, buscando a santificação do corpo, a alma e o espírito. Um evangelho que não conforma com o pecado. Um evangelho que não aceita a imoralidade, a perversão, as obras da carne. As pessoas estão tendo sede do evangelho que verdadeiramente venha preencher a Tua alma, venha encher o Teu coração. Não sabeis vós que é templo e morada do Espírito Santo. Isso não vem de vós, vem de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É o poder da palavra que nos liberta, que nos consola, que nos fortalece e nos leva para a eternidade para viver com Cristo. É tempo de saciar o nosso desejo de buscar, pedindo, buscando, batendo, ouvindo e praticando a palavra. Que Deus possa saciar o seu coração nesse dia de hoje. Possa fortalecer o Teu Espírito. Possa direcionar a sua vida. Possa ser a bússola. Possa ser o GPS. Possa ser o mapa. O porto seguro. O Teu escudo na sua vida, através da palavra. Conheça a palavra e seja liberto e seja transformado em nome de Jesus. o teu escudo na sua vida. Possa ser o perfil Burcu. Obrigado.